Vamos lá, galerinha do quinto ano, para mais um conteúdo de frações. Vamos lá! Esse conteúdo se encontrou na página 156 e tem exercícios até a página 159. Então, vamos lá! Números na forma mista. Vocês já viram isso no quarto ano, mas a gente vai relembrar. Eu vou relembrar de duas formas, com figuras e também fazendo o cálculo da divisão para vocês lembrarem. Vamos lá! Observe aqui que eu tenho duas figuras. As duas figuras estão divididas em quatro partes. Então, eu tenho quatro aqui e quatro aqui. Eu tenho oito. Porém, quando eu quero trabalhar duas figuras com quatro partes, eu estou trabalhando uma fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Relembrando, é quando o número de cima é maior que o número de baixo. Então, vamos lá! Eu quero representar aqui sete quartos. Então, eu tenho duas figuras divididas em quatro partes. Bom, vamos lá! Observando as figuras, podemos verificar que a parte pintada representa uma figura inteira. Eu tenho que pintar sete partes das quatro que eu tenho. Nessa primeira figura eu tenho sete partes? Não! Eu só tenho quatro. Então, eu vou pintar quatro. Uma, duas, três, quatro. Então, eu posso dizer que eu pintei uma figura inteira. Só que eu preciso pintar sete quartos. Então, eu já pintei quatro. Quantas partes faltam eu pintar? Cinco, seis, sete. Cheguei nos sete quartos? Cheguei! Então, quantas partes eu pintei aqui? Três. Então, eu pintei três quartos. Por quê? Tinha quatro partes e eu pintei três. Se eu for juntar isso aqui, eu vou ter um número que eu acabei de falar para vocês, da fração sete quartos. Então, vamos ver. Uma figura inteira representa quatro quartos, mais três quartos da segunda figura. Relembrando, adição de denominadores iguais, qual é a regra? Repito o denominador, que é o quatro, e somo os numeradores. Quatro mais três, sete. Cheguei a sete quartos? Sim, cheguei a sete quartos. Só que agora eu quero trabalhar o número na forma mista. O que é o número na forma mista? O número na forma mista, ele tem uma parte inteira e uma fração. Quantas figuras aqui eu pintei totalmente? Apenas uma. Então, um é a parte inteira. E a fração que eu tenho aqui? Eu tenho um inteiro e três quartos. Então, a parte fracionária vai ser três quartos. Então, relembrando, o número na forma mista é um número inteiro, que representa a figura toda pintada, e as outras partes da segunda figura que eu pintei, que vai representar a fração. Então, vamos lá. Aqui tem uma outra forma de a gente descobrir o número na forma mista, fazendo uma divisão. Observem aqui. A regra é que o número escrito na forma mista, ele tem que ter uma parte inteira, ou seja, um número inteiro e uma fração. A gente vai fazer essa fração em prova usando a divisão. Então, vamos lá. Vou pegar o nove e vou dividir por dois. Ou seja, o numerador dividido pelo denominador. Então, vamos lá. Dois vezes dois, quatro. Dois vezes três, seis. Dois vezes quatro, oito. Dois vezes cinco, dez. Então, eu vou usar o quatro, que é o mais próximo, e o menor. Dois vezes quatro, oito. Vou colocar aqui. Nove menos oito, um. Então, vamos lá compor agora o número na forma mista. O quatro representa a parte inteira. Vou colocar aqui. Eu digo que o número na forma mista, ele tem uma parte inteira e uma parte em fração. A parte inteira eu já escrevi. Falta a fração. Vamos lá. O denominador se mantém o mesmo. Então, se aqui é dois, vou repetir o dois aqui. O numerador vai ser o resto da minha divisão. Então, o um aqui. Eu tenho, em nove meios, eu tenho quatro inteiros. O que isso representa? Que eu tenho quatro figuras totalmente pintadas. e o um meio da segunda figura. Se eu for colocar isso aqui, vou fazer aqui. Então, o que diz a regra aqui? Que eu tenho quatro figuras totalmente pintadas. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pintei oito partes. E eu vou pintar o quê? Uma parte da última. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ou seja, nove meios. Ou seja, nove partes pintadas. E apenas uma sobrando, porque daria dez. Eu não estou trabalhando dez. Então, eu tenho quatro figuras inteiras e uma parte da última figura de duas partes pintadas. Bom, vamos para o quinze quartos. Vou dividir quinze por quatro. Quatro vezes um, quatro. Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes três, doze. Quatro vezes quatro, dezesseis. Vou usar o três. Quatro vezes três, doze. Quinze menos doze, resta três. Então, vamos lá. Três representa a parte inteira. Vamos lá. Agora, vou compor a fração. Repito o denominador, que é o quatro. E o resto vai ser o meu numerador. Então, eu tenho três inteiros e três quartos. Ok, galerinha? Então, o que eu vou desenhar aqui? Quantas figuras? Vou desenhar quatro figuras com quatro partes. E vou pintar quinze partes delas. Ok? Então, se vocês tiverem dúvidas, assinarem com o X quando forem resolver os exercícios, que a gente tira as dúvidas na live.